Ouvir isso Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Ouvir dizer, ouvir dizer que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar